Segundo testemunhas, Manuel Dias da Silva, de 61 anos, embarcava a gada em um caminhão boiadeiro às margens da estrada. Ao terminar o embarque, ele tentou cruzar a pista andando, mas não se atentou para verificar se havia algum carro se aproximando. Um veículo o atingiu e Manuel foi arremessado a cerca de 40 metros de onde estava. Na lanterna e no parabriso do carro, era possível ver a força do impacto. Segundo a polícia militar, o condutor do veículo, Adriano Coelho Pereira, de 23 anos, não estava embriagado e prestou socorro à vítima. Mesmo assim, ele foi detido na delegacia de polícia de Acrelândia para prestar esclarecimentos. O comandante do policiamento de Acrelândia alerta para o perigo na estrada. Essa rodovia estadual, ela por ser uma rodovia que o asfalto é muito estreito e não tem acostamento, isso tem contribuído para uma série de acidentes que tem ocorrido. E muitas vidas já foram ceifadas, né, esta rodovia. E a gente alerta os condutores de veículos, até mesmo os pedestres, que tomem todo o cuidado ao trafegar pela mesma. Obrigado. Obrigado.